Alessandro autorizado, partiu, levantou na grande área, toque de cabeça! Gol do Internacional! Victor Cuesta de cabeça, o primeiro lance do segundo tempo! Livre, o zagueiro argentino bota pro fundo no gol pra festa da nação colorada aqui no Beira-Rio. Tudo em espanhol, o argentino do Alessandro, o argentino Cuesta, o gol é do Internacional abrindo o placar. Aos três minutos do segundo tempo, falha na marcação na defesa do Londrina, competência de Cuesta. Um para o Internacional, zero para o Londrina no Beira-Rio. Abertura feita para o Arthur, chega o Londrina, lançamento na grande área, posição legal, toque pro gol! Gol! Gol do Londrina! Empata o jogo, Bidia número 11! 23 minutos do segundo tempo. Passe do Arthur, na falha de posicionamento na defesa do Internacional. Veio de trás, Bidia na saída do goleiro Danilo Fernandes. Veja, livre, leve, solto. Sozinho na área, Bidia pro fundo do gol, empata o jogo Londrina no Beira-Rio. Um para o Internacional, um para o Londrina. Cabilo pra cobrança, levantamento na grande área, toque de cabeça pro gol! Gol do Internacional! Mais uma vez de cabeça, Klaus! A dupla de zaga artilheira, colorada, decidindo o jogo no Beira-Rio. Primeiro de cuesta e agora Klaus fazendo o segundo gol. Winter volta à frente do placar. Camilo na cobrança, ele veio lá de trás. Lá de trás, subiu livre, leve e solto. Testa na bola pro fundo do gol, sem chance pra César, goleiro do Londrina. 33, agora 34 do segundo tempo. Público total, hoje no Beira-Rio. Camilo, esse canteio cobrado na grande área. Mais um! Gol do Internacional! Mais um de cabeça! Klaus é o terceiro gol! Tudo por cima! Camilo, Klaus. Agora a diferença é que o canteio foi cobrado do lado esquerdo. Que facilidade o Inter está tendo nas cobranças, nas jogadas aéreas.